Bem-vindo, isso é Blue Space. Tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar, todo mundo é de Cristo, todo mundo é de Cristo, para de tocar, mais um passo. Todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar, todo mundo é de Cristo. Boa noite, vai sim, nós! Vocês se cresceram comigo, vocês se tornaram, me vejo tão linda. Bem-vindo, todo mundo se tornou louco, né? Boa noite, eu tô começando o programa hoje, hoje o programa gostoso e resgata os valores dos anos 80. Hoje o meu elenco é só uma apresentadora de infantis. Quem gostava da Maravilha? Mãe Zéica Eliana Mariane Ela se moviu. Então, chamando, que eu falei que tá aqui que eu vou chamar e vou chamar muitos aplausos Paulo! Ah, mentira! Os seus dedinhos podem aplaudir na linda! Eliana! Eliana! Olha lá que linda dá uma palma! Não, essa é a minha, o programa meu só toca a minha pôdida, tá? Tudo bom, Eliana? Tudo! Que hora a Xuxa vai ligar? Só eu! Você é a Xuxa? E você é Eliana? Uhum! Tá linda! Qual é a palma de maior de zero? Os seisinhos! Tanto um pouquinho pra gente relembrar! Indicadores, indicados... É, porque é uma fila da puta, né? Obrigada, Eliana! Fica aqui no cantinho pro programa tá gostoso! Daqui a pouco eles vão falar de Top 10! Descobrei que a minha... Ah, mentira! Como tá linda! Que linda você! Faz a planta! A sua famosa que linda! Faz a plantinha! Minha amiga, Angélica! A gente tá tomada de surfe, eu não fui aqui! Ô! E ela tá na barriga do Baustão! A gente tá tomada de surfe, eu não fui aqui! Ô! E ela tá na barriga do Baustão! Por que você tava ancorada? Você comprou o seu vento artificial! Era pra ficar duas horas! Fiquei duas semanas! E aí deu isso! O pessoal tava perguntando, cadê a pinta? É a pinta! É o meu número! Então, pela janela... Uh! Obrigado, Ezeb! Vamos aí pra cá, pra minha outra! E ela! Que na época a gente era brigada! Na época ela fez uma cura pra minha outra gente amiga! Pode aplaudir! Mara Maravilha! Parou? O que que passou na ilha? Correndo esse dia! Tudo bom, Mara? Tudo bem! O que foi? Que brincadeira é essa? Periloceronte? Não, é a Eliana! Não, é isso! Qual a música mais ou uma hora? Vai tentar dar um pedaço! Quais? É que em inglês? Vejam isso! Vejam isso! Vejam isso! Vejam isso! Vejam isso! Vamos! Na minha teca! Não tem o pedaço! É o pedaço! Então quando eu pensava, olha, em que ganhar, hoje o primo é incrível! Que ganhar foi? É a velha incrível! Não, é doido! É doido! É doido! É doido! É doido! É doido! Não é doido! É uma menina! É a Eliana! É assim, o Marcelo! É doido! E quem ganha hoje o programa... Vamos te chamar Calombo! Quem ganha o programa sabe o que vai ganhar? Um par de guests pra ver... São de Dura! Comprei no Jambis, tem que colocar aqui! A primeira parte... Felipe e a Roberta e o Miranda! Liga aqui! Aí vocês vão vindo e vão respondendo, tá bom? É aquela brincadeira gostada! O que tem... Que porta é essa, gente? É uma porta do Grativer... Grativer! Que é a porta da Eliana! Aí eu peguei todo figurino pegado! Você pode ficar com uma cara dela, não pô! Tá ali, tá parecendo a Minnie, tá assistindo? Olha, o National Geographic Animal Planet apresenta o Inoceronte Tomando Água na Amador! Agora, pra vocês vão... O que tem... E a Paté pode ajudar, hein? O que tem no bandeiro com a letra P? Peixe-puta! Privada! Privada! Piranha! Piranha! puto! Sabonete! É com B? Agro Livre! Sábado! Vamos fôr pra marcarlei filha! O que tem no metrô com a letra P? Se você dá. Percação! É com B! B é viola... O que tem no metrô com a letra... Travesti... Travesti! Bianca! O que tem no metrô com a letra P? Tu! Polvilho, biscoito. Olha, Marta! Fui dois pontos para a criatividade, Mara! O que tem na cozinha com a letra A de amor? Pente assim, eu não sei. Maravilha. O que tem na cozinha com a letra A? Arroz? Arrô. Agulha. Agulha? Que agulha? É que eu gosto da cozinha. Agulha. Amor. Amor? Sazon. Três pontos para a malha, ela que vai ficar tudo certo, hein? O que tem na academia com a letra L? L? Ah, eu sei. Eu também não vou lá, eu sei que eu vou lá. Como você pode ver, eu tô... Tá, é melhor. Entendo. Academia. L? L. Leandro? E agora eu subo na academia, peraí. O que tem na academia com a letra L? L? Você vai? E tem o quê? Academia. Que letra? L. Bicho. Bicho. Lárdka. Se eu vou lá e pronto o Bicho lá hoje, então, uh, 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 uh! Vou te ter no shopping pra terminar tua letra T! Dramec... Ah, Betis. que veio no shopping, provavelmente foi no shopping da guerra, com a letra T. Boy. Boy? Tesão. Quem tá ganhando o povo da barra maravilha! Agora, o que foi? Chita, é gosto de coxinha, meu irmão. Sim, a gente é um físico. Ah, levanta pra gente ver, Ana. Olha o tamanho. Vamos trazer agora o desafio que foi realizado. Obrigado, pai. O desafio do balão! Esse balão tá no inferno. Angélica, por favor, segure. Aí a gente tem que passar pra próxima, tá? E quando não souber resposta, não basta, tudo bem? Qual a pergunta fácil? Tipo, qual foi o PIB no ano de 2017? 519. Mais? 24. 24, PIB! Vai pra próxima! Qual o nome do cantor de nobada que canta a docita? Caralho! Pega uma foto! Pega uma foto! Pega uma foto, cara! Uh! Bata pra Mara. Vai, Mara, segura! Um nome que só pode dar uma pirante famosa no exemplo. Pirante no meu cu. Pega uma foto, cara! Pirante é tido! Pega uma foto! É outro? 5! O nome é pirante! O nome é velho? Não, gente! Pirante! Pirante é... Mônica, é velho... Não sei... É pirante! É pirante! É... Quatro estações do ano! Sérgio e Sônia, eu não sou! Quais são? Quais são? Quais são? Primavera ou todos? Quatro! Qual continente fica? Qual continente fica? O País de Carlos? Bicha, em porra! Aonde você acha isso? Europa! Europa! Europa, vai! Europa, vai! Qual o nome das pessoas que eu tenho na morte de São Paulo esse ano? Êêêê! Mano da verde, vai! Quantos dias tem o mês de bebeiro quando o ano é bisento? É o quê? Quantos dias tem o mês de bebeiro quando o ano é bisento? Vinte e nove! Vinte e nove! Vai! Vai! Uma paz! Quem inventou o telefone? Eu sou prático! Quem for? Eu não consigo escutar! 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 Vai! Vinte e nove! Veio! Vai! Vice-te de musical! Vinte e de papel! É de papel! Vai! 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 Qual é a fruta que tem o mesmo nome com o título de monarquia? Meu cu! Abacate! Maranja! Dito de monarquia Arrêêêê Gente Abacaxi, fruta do Morro Não conte, vai Quantas coisas tem a bandeira do Brasil 1, 2, 3, 6 E quer dizer Tamaque, Tamaque Tamaque Tamapeco Quantas coisas tem a bandeira do Brasil 4, 3, 3 4, 5 Quem vai? Agora, 1 a 4 A capital da Índia Capital da Índia Prazes É longe Vocês Como que é o macaco dessa porra Mara 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 Capital da Índia A forma Du Caraca Ei Bangladesh Nova Terra Am Au Eu quero o nome De todos os estados Da parte norte do Brasil Vai Começa com a Aqui Amadora E Celina A Mach encour Amapá! Amapá! É... Queixas! Gente! Bonaima! Tocantins! Tocantins! Passou, passou! Mariana! Qual é o nome verdadeiro? Qual é o nome verdadeiro do Gil do Santos? É o Patrão! É o Patrão! Ê, Patrão! Ê, Patrão! E vizinha de hoje! Vai pra música? Estourou balão e água! Ó, a gente chamou de balão! Gente, Zainé era ótimo pra fazer açúcar, né? A vencedora, então, com dois pontos foi... Mara Maravilha! Foi isso, gente! Vem nação, carinho! Ei, Mara! Pegar um gigante no Rio de Janeiro! Ah, não! Vai mudar quatro meses! Adorei o programa! Já vai mudar de casa no Rio de Janeiro! Mas eu não deixo! Tchau!